Olá, eu sou Evandro Valentim. Eu sou da cidade de São José dos Campos, São Paulo. Eu tenho 39 anos. E canto desde os meus 8 anos de cidade. Gosto de MVP, pop e rock. Mas hoje fui para cantar para vocês uma música de musical. O Médico e o Monço. De Sing the Moment. Tenho certeza que este será o meu momento. Música 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 Música